Eu não vou fazer isso 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 Eu vou fazer isso Eu vou fazer isso É bom pessoal Um dia a conferência na festa de um gel Quem não tem vai sair satisfeito com o resultado É bom Nós já temos satisfeitos E a professor Eu sou John Me disse no pai Eu não participava E eu também 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 Um agradecimento Principalmente lá Se não fosse pelo Através do Mesh Eu estaria aqui Ministrando o curso com você Primeiro assim a apertura do Pode ir mais perto Posso? Tambor Como eu estou aqui Tô 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 Tem uma vez que tem um atro Tô 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 eu vou ir embora a gente vai ficar com você a gente vai andar o capa eu vou fazer um caminho eu vou ora parece que eu vou para a frente é o capa eu vou ler eu vou lá eu vou cortar eu vou olhar e eu vou meter Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você pode abrir e fechar a sua casa mesmo. Como é isso? Mere um movimento tem esse movimento. Então, quando a cabeça baixa, ele mostrou agora como o movimento do leão seria. Porque é uma simulação, imitação do animal. Por exemplo, serpente, ele movimenta dessa forma. Tchau. Então, quando você movimenta o leão, ele tem um movimento semelhante. Você consegue, quando a cabeça baixa, a cabeça baixa, a cabeça baixa. Você consegue, quando a cabeça baixa, a cabeça baixa, a cabeça baixa. E quando a cabeça baixa, a cabeça baixa, a cabeça baixa. Isso tem que simular, vai ter que ir para uma cabeça baixa. Por isso, vamos pra você, antes, um pouco costume, sempre enxergar se tem algum prévio. Mas, principalmente, um pouco de trabalho que a cabeça baixa, a cabeça baixa, a cabeça baixa, a cabeça baixa. Principalmente, ele é um novo, que a gente acaba de comprar. Porque pode ter, eu, o que vai abrir, tudo assim. Mas, se tiver alguma peça solta, você pode machucar a cabeça. E é importante que você segurar a outra mão aqui, para que o som não fique, não vai prolongar o som. Então, você vai segurar. Você vai ter uma ordem rápida para crescer. E aí Que page 10 depois A partir de algum outro lado, uma vez 1 A partir da primeira em terceira 5 A CIDADE NO BRASIL 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 E aí Quando você vê um leão desconhecido, uma escola que você não conhece, ele aparece com um leão com a perna levantada, você está com medo? Então quando você vê um leão com o outro, você tem que cumprimentar três vezes Não, normalmente é esse cumprimento, quando você faz assim, o mestre e outras escolas já vão te cumprimentar, você cumprimenta apresentando o cartão da sua escola, para provocar confusão, isso em qualquer ambiente. Então você já chega cumprimentando essa organização para não ter problema nenhum. Isso é esse cumprimento, é muito importante. Eu sei que você quer brigar, então já entra, sem cumprimentar ninguém. Já sabe. E aí, tem outra forma, assim está errada, sem poder, se você se estivesse, como se você se estivesse, você é inimigo da pessoa, você não dá algum risco em mim. Normalmente, você, quando for com o peito, dá o certo. Comandatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat Música 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 Música